O DJ, o DJ, o DJ, tá cá, picaras, 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 essa novinha Ei, 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 esse é o canal só bailão O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, 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 empurrar Empurrar, 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 empurrar O DJ, o DJ, o DJ, tá cá, picaras, 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 essa novinha Eu quero é cura Eu quero é cura Já que bêbado não erra, eu cabi de casa E a do Love também não erra na produção Faz respeito Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat O DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ, tá cá, picaras, 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 essa novinha O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, 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 empurrar O DJ, o DJ, o DJ, tá cá, picaras, 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 essa novinha Eu quero é cura Já que bêbado não erra, eu cabi de casa E a do Love também não erra na produção Faz respeito Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat P-Beat P-Beat